Falar da Gold Graph, tintas é Gold Graph pra você pintar sua casa, seu escritório, você vai pintar o corredor, vai pintar a área interna, externa. Gente, Gold Graph é a tinta que rende, que é uma beleza. Além de render, e render bastante, Gold Graph trabalha com matéria-prima de primeira. Pode provar, gente. Ô Neto, como é que eu sei que a matéria-prima é de primeira? Pelo cheiro. Ah, tinta fedida, tinta vagabunda. Pode ter certeza. Não use tinta ruim, não use tinta fedorenta, tem que ser cheirosa. Não tem que ter, aliás, tem que ter cheiro, né? A verdade é essa. Então, procure por Gold Graph. Gold Graph é a tinta que é nossa, fabricada aqui em Saltinho, vendida pra todo o estado de São Paulo. Vou chamar a atenção agora de você, que de repente tem uma loja e quer vender Gold Graph. Muito simples. Entre em contato pelo site goldgraph.com.br ou através desse WhatsApp que tá na tela, ó. Você pode mandar o WhatsApp, a equipe vai entrar em contato com você e você vai ter a mercadoria, a tinta, a textura. Em dois dias, dois dias estará na sua loja, gente. É muito rápido, né? A entrega é garantida porque o estoque é enorme. Conte com a tinta de qualidade, conte com Gold Graph, a tinta da nossa região.